Os animais de raça são as especialidades desta fazenda em Planaltina, no Distrito Federal. Aqui são criados cavalos árabes, ovelhas e gado de uma raça japonesa. A alimentação dos bichos é produzida na propriedade. E para dar conta de tanto serviço, foi necessária a contratação de 13 funcionários, todos com carteira assinada. A gente registra e tem uma carga horária no limite da lei. Todos eles têm uma folga semanal, todos têm uma boa moradia. E a gente tem família, tem funcionários solteiros, os solteiros têm os dormitórios também. Então é tudo dentro da formalidade. Reginaldo tem 42 anos e trabalha na fazenda há pouco mais de um ano. Ele conta que sempre trabalhou na agricultura, mas só agora passou a contar com a carteira de trabalho assinada. A gente sabe que está trabalhando segurado. Uma hora se acontecer alguma coisa, um acidente, a gente tem como correr atrás. O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira e conta com cerca de um milhão e meio de trabalhadores com carteira assinada. Mas é também onde há muitos empregados na informalidade. Uma das atividades econômicas clássicas onde se registra muito problema de falta de registro, de trabalho infantil e de irregularidades na prevenção de segurança e saúde. Em 10 anos, o Ministério do Trabalho realizou quase 130 mil ações de combate à informalidade no campo. As fiscalizações fizeram com que cerca de 600 mil pessoas passassem a contar com carteira assinada entre 2007 e 2017, o que garantiu a esses trabalhadores direitos previstos na legislação trabalhista. O trabalhador rural tem os mesmos direitos que qualquer outro empregado, como férias, 13º salário, jornada de trabalho definida, salário mínimo, entre outros. Com o documento, todos saem ganhando. O registro é importante porque ele é a base de tudo. Quando um trabalhador está registrado, então ele é importante para o país, porque ele vai recorrer aos encargos previdenciários, às verbas trabalhistas. E para ele, trabalhador, também é muito importante, porque ele vai ter toda a cobertura prevista e advinda do vínculo.